Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um grande desafio do GTA V, organizado por ele, Stan Lee, que vem chegando aí no seu carro de Fórmula 1. Olha só que estiloso, bacana. E aí a gente vai já acompanhando os nossos super-heróis, todos prontos para o nosso grande circuito aqui, que vai contar com uma série de rampas caprichadas, hein? Rapaz, hoje o circuito promete e vai complicar a vida aí dos nossos grandes super-heróis, que serão 18 super-heróis em 9 veículos esportivos. Bacana, hein? Vai ser muito legal. E aí vocês vão tendo uma ideia das nossas rampas. É isso aí, pessoal. Então, enquanto isso, peço que deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal e assine os nossos vídeos. Desejo a todos um ótimo circuito! Venom's the Barbie, and you're the host. Where's Peter Parker when you need him? I'd like a picture of this. One down. Now you just gotta go for the rest. Ah! Where were you? Hulk ready to go! What? Out of robots? Out of that piece? I'm Nova. Probably the coolest hero out there. Hey! Long time no see. Ready to fly? I was hoping you'd be back today. I could use a hand. You ready? We sure scared up a good time yesterday, huh, pal? Wow! Wow! This is... This... This is exciting! M.U. Rules! M.U. Rules! Well, look at you. Larger than mine. Nick Fury, sir. I'd salute you, but I'm sure that's appropriate. As you were, Spider-Man. Swingin' and slackin' off. Non è possibile. He's unbelievable. Yes, yes, I know. You're happy to see him. Point me to the fun, Captain. I am ready to go! Well, well. Look who's pocket-sized. You've certainly taken your time. I was beginning to think you were a coward. lenghtmuck Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Música 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 Se inscreva no canal.